Tem uma pessoa que saiu da sua vida se achando, falou que não ia voltar mais, que você era atrás de vida, que depois que conheceu você, a vida dela ou dele só andou pra trás, você era cilada, e falou, e fez, e aconteceu, e te humilhou com palavras, e debochou de você, e disse que existiam outras mulheres melhores do que você, outros homens melhores do que você, que você era feia, que você era gorda, que você era velha, que você era... Falou um monte de coisas aí, não demorou muito tempo, mas essa pessoa está completamente arrependida. Deus fez com que essa pessoa enxergasse que se estava ruim com você, com os olhos dele ou dela, lá fora seria pior ainda. E essa pessoa se arrependeu amargamente de tudo que te falou e de tudo que te fez passar. E detalhe, está sem coragem de vir te pedir perdão. Eu já estou te alertando, porque quando essa pessoa vir te pedir perdão, vir conversar com você, você já saiba exatamente o que vai falar, porque essa pessoa virá atrás de você, porque Deus é justo. E Deus não é homem, né? Para que minta. Deus não é moleque. Deus sabia muito bem que essa pessoa iria se arrepender de tudo que fez com você. E você já sentia no coração que essa pessoa iria se arrepender de tudo que fez com você? Pois é. E não demorou muito tempo, ela já está completamente arrependida e vai te procurar. Aí a decisão é sua se você aceita ou não. Se você não aceitar, segue sua vida, deixa pra lá, perdoa, porque essa pessoa já está carregando um peso terrível de tudo que te fez passar. Agora, se você aceitar e trazer essa pessoa de volta pra sua vida, perdoa e esquece. Não vai ficar naquele relacionamento onde, tipo, fica jogando as coisas na cara. Ah, porque você me falou isso, você fez isso, você fez aquilo, você saiu, você quebrou a cara. Não, começa do zero. Independente da sua decisão, você será feliz nela, se você aceitar ou se você não aceitar. Então, essa é a mensagem do universo pra você, que se sente muito humilhada, humilhado, que achou que essa pessoa te feriu profundamente, realmente feriu, mas está sendo ferida. Deus visitou e mostrou o que realmente essa pessoa perdeu. E ela perdeu uma mina de ouro, não estou falando financeiramente, não. Estou falando que você é uma mina de ouro, porque você é sensacional, extraordinária. Você é sensacional, extraordinária. Então, quem perdeu você, perdeu aí uma mina de ouro, uma pessoa muito especial. Então, essa pessoa vai te procurar, aí você decide se fica ou não. Então, essa pessoa vai te procurar, aí você vai te procurar.